O que é o Campeonato Brasileiro? Esse é o Dodô. Bola levantada. O Bandeira já marcava impedimento aqui. E o hábito está confirmando ali. Vamos conferir. Veja o lance. Brincou e perdeu ali o Wesley. E acabou cometendo a falta ali o Wesley Dias. O 8 do Paraná. O Alemão está entregando a bola. Você confere como é que foi a falta do Wesley. Passa e Silvinho brigava pela bola e perdeu. Falta do Wesley. Mais uma ali do 8 do Paraná. Chegou o Wesley. Outra falta do Wesley. A terceira consecutiva. Toca o Gabriel. Mas acaba sendo uma jogada perigosa. E a gente mostrou ali que ele advertiu os jogadores do Paraná. Dizendo que não vai mais admitir falatório. Pedindo para ele enfiar pela ponta. E faz sinal para os jogadores. Quando o Vitor Ferraz está marcado ou não. Pedindo o lançamento nele. Está bem curioso. Parece ser assim. O Silvinho. O Silvinho. Pilaron. 27 para 28. O primeiro tempo. Silvinho. Silvinho caiu. Agora está dando um toque do Silvinho. Aí o lance. Silvinho ficou na expectativa de que a falta seria marcada. Caiu e deu um tapa na bola. Caiu o Henrique. Outra vez ali o Caiu Henrique cometeu o toque agora. E está dizendo que não. Olha lá. O Águia detém o escudo da FIFA. Wagner reuém. É. Não houve toque não, Vilaron. Rodrigo busca a bola. Toque de cabeça do Carlos. Completou o Silvinho. E sofreu a falta ali o Silvinho ali na meia lua. Sport TV Premiere PFC Internacional. No Campeonato Brasileiro. Sai o primeiro cartão e é para o Torito. Vamos ver como é que foi, Vilaron. Ele chegou numa velocidade. Belo toque. Agora está marcada a falta do Rayan. E tem o Carlos ali na frente se movimentando. Bola para o Carlos. O Gustavo Henrique estava firme na marcação lá do 9 do Paraná. E agora é só lateral. Segundo, o Mato Grossense, Wagner reuém. Estamos chegando a 46. Termina o primeiro tempo. O torcida do Santos não está gostando não. Você está ouvindo o Vaias aí. Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Zero Santos, zero Paraná. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o árbitro Wagner, reuém. Mato Grosso. FIFA. Apitou, autorizou. Bola rolando. Bola em jogo. Tocou bem na frente para o Vitor Bueno. Bola para a área. Gesiel tira. Olha o toque. Gol, Rodrigo. Santos faz 1x0 no Paraná. E aí está o lance. Vilaron. Esse lance, houve a dúvida da posição do Rodrigo, mas aí é conclusiva a imagem, Jota. O auxiliar foi muito bem. Porque quando você frisa ali, parece simples, mas é uma entrada rápida ali. É uma passagem rápida do Rodrigo. Condição absolutamente normal. Cenário prefeito para a torcida do Santos. Zona de rebaixamento. Olha o Doutor perdeu o lance ali para o Léo Itaperuna. Chegou por baixo ali o Alisson. E o Ato entendeu que foi na bola. Gabi gol, tentou o Sacha aqui pelo meio. Toque de cabeça do Gesiel. E teve uma falta do Sacha. Santos, nesse momento, é o décimo segundo colocado. Vitor Bueno. Chegava ali o Torito. E sofreu a falta e já bateu. O Alisson chegou lá no Rodrigo. Tocava na frente para o Gabigol. Falhou o Rayan. E o Ato está dando o quê, hein? Ele vai dar. Ele acha que o Gabigol fez um teatrinho ali. Vamos ver. Olha feio para o Rayan ali o Gabigol. Cartão na mão do árbitro e cartão para o Gabigol. Claro que a gente vai mostrar, a gente vai ver. Vamos ver, Vilaron. Está aí, ó. Que coisa feia, Jota. Que coisa lamentável. É um bom jogador, tudo isso. Já teve aquele lance no primeiro tempo. Para ele dominar, né? E fazer o gol, ou tentar pelo menos. E agora é tiro de meta ali. Olha a reclamação do Rodrigo, querendo escanteio. Vitor Ferraz levantou. A bola passou pelo Zaqueiro. Olha o toque, Vila. A importância dos atacantes jogarem mais próximos. Olha só. A mesma linha, Jota. A mesma linha da bola em relação... Aí a gente não olha na movimentação do adversário, mas sim da bola no momento do cabeceio do Sacha. O Gabriel está na mesma linha ali. Então a importância dos jogadores do Santos, dos atacantes do Santos, atuarem ali, mais pronto. E agora está marcada a falta nele. 53 a 47. Olha o lançamento. O Bandeira parou lá, hein? O Bandeira estava marcando impedimento do Sacha. Assistente é o Eduardo Gonçalves da Cruz. Vamos conferir. Dava não. Wesley. Alemão. Chegada do Jambota. Falta marcada. Jambota. Alemão. Falta do Rodrigo ali por trás. Entrou agora. Escapou do marcador, que é o Alemão. Chega bem o Arthur Gomes. Bate. Gol. Olha a bola que ele colocou lá para o Gabigol, hein? E o Santos agora escreve 3 a 0 no Paraná. Ah, mas o Gabriel está devendo um jantar por Arthur Gomes com esse gol. Quando ele faz o cruzamento, Jota, se eu não contei errado, são com o goleiro David. São 8 jogadores do Paraná dentro da área contra 3 do Santos. Então tem o mérito pela velocidade do Arthur. Claro, acabou de entrar a primeira jogada dele. Meteu lá para o Carlos. O Eduardo marcou a falta. Falta do Gustavo Henrique no atacante Carlos ali na meia lua. A gente está revendo. Esse é o Júnior. Estava se complicando. Acabou tomando a falta ali o Júnior. Jota, sai o público aqui na vila. 3 mil. Já que o time não consegue a infiltração, né, Vilarão? Ele está querendo bater de longe para surpreender o Vanderlei. É, exatamente. Foi essa a impressão que a gente teve na primeira tentativa do Silvinho. Ele encontrou ali um espaço e tenta aproveitá-lo da melhor forma possível. Porque o Santos controla muito bem o jogo, Jota. Acelera quando precisa, se retém a bola, defendendo-se como posse. A bola para o Jean Mota. Chegou ali o Rayan. Estava perdendo a bola. Caiu o Gabriel. Pé de pênalti. O jogo não para, não. Santos, Silvinho acelerou bem. Tocou. Caiu Henrique. Silvinho, papel! Gol! Segundo tempo! Sem chance nenhuma para o Vanderlei. Dá uma olhada, ó. Santos 3, Paraná 1. Agora amadureceu esse gol, Jota. Quanto tempo, além do Silvinho ter insistido nesse critério, o Caio Henrique jogar mais próximo dos atacantes. Termina o jogo na Vila.